Vou pra colar com a nossa tropa, tu tem que representar Tem que descer com a shotinha pro Juninho patrocinar Pro Juninho patrocinar, pro Juninho patrocinar Para de dizer que me ama e quer voltar Tu que se afasta, tô dizendo que quer terminar Não vou me apegar, não vou me apegar Vou largar dessa menina pra minhas putas e eu vou voltar É que o Moreira tá solteiro, nunca mais vai namorar Para de cá ou dizendo que tu quer voltar É que o Juninho tá solteiro, tá sol, tá sol, tá solteiro Nunca mais vai namorar, nunca mais vai namorar Para de cá ou dizendo que tu quer voltar Para de cá ou dizendo que tu quer voltar Para de cá ou dizendo que tu quer voltar Esse Juninho VN é bravo, viu? Muito bravo Chegar no estado de Minas Gerais, vai escutar falar dele Vou pra colar com a nossa tropa, tu tem que representar Tem que descer com a shotinha pro Juninho patrocinar Pro Juninho patrocinar Pro Juninho patrocinar Para de cá ou dizendo que tu quer voltar Tu que se afastou, tô dizendo que quer terminar Não vou me pegar Não vou me pegar Vou largar dessa menina pra minhas putas e eu vou voltar É que o Moreira tá solteiro, nunca mais vai namorar Para de cá ou dizendo que tu quer voltar Para de cá ou dizendo que tu quer voltar É que o Juninho tá solteiro, tá sol, tá sol, tá solteiro Nunca mais vai namorar, nunca mais vai namorar Para de cá ou dizendo que tu quer voltar Para de cá ou dizendo que tu quer voltar Para de cá ou dizendo que tu quer voltar Esse Juninho VN é bravo, viu? Muito bravo Chegar no estado de Minas Gerais, vai escutar falar dele Que tu quer voltar